Fala galera, o Matheus aqui e mais um vídeo continuando os testes com a GTX 650 e o processador Core 52400 em mais um game, dessa vez no Dark Souls Remastered. Um game que foi lançado em 2011 e em 2012 saiu no PC e foi remasterizado em 2018. Aqui com mais detalhes as informações do processador, da memória RAM e da placa de vídeo no CPU-Z. Vamos ver agora as opções gráficas, 1080p, com os filtros desligados, vamos ver como ele fica na gameplay. E aí 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.